Porque você disse, Sheila, que avaliação de desempenho individual já, enfim, como dizem os ingleses, não havia o que já passou, porque não deu certo nem na gestão privada. E que, então, se trata de gestão de desempenho. Como é que se combina isso com essa persistência em se querer fazer reforma administrativa, no sentido de acabar com a estabilidade dos servidores e tudo mais? Porque eu entendo que, num contexto em que você vai fazer tudo individual, desempenho individual, você vai fomentar a concorrência entre os servidores, etc., ao invés de fomentar a cooperação, então, isso combina com uma reforma administrativa que diz que o servidor não precisa mais ter estabilidade no emprego. Mas você está dizendo, não, não se trata mais disso, agora é uma questão de gestão de desempenho. Então, essa coisa da reforma administrativa está também fora de esquadro, não lhe parece? É verdade, Leda, foi muito pertinente a sua colocação, agradeço a oportunidade. É o seguinte, a reforma administrativa, ela tem ali algumas ideias, a gente entende até bem intencionadas, mas que estão indo por caminhos equivocados, ou seja, a gente não vai chegar aos resultados esperados adotando aqueles caminhos, aquelas estratégias. Então, você fala bem, a gente tem que estimular a cooperação. imagine que você está em um ambiente de trabalho, qual é o clima de trabalho que se estabelece, quando você fala para as equipes que a avaliação de uns sobre os outros pode impactar na perda do cargo, na perda da remuneração. Então, isso não faz sentido, isso não estimula a cooperação, ao passo que quando você desenvolve uma cultura de suporte ao desempenho, e o papel de todos é dar suporte a esse melhor desempenho, porque esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é tratar das pessoas como se elas fossem laranjas podres, eu vou assim dizer, do tipo, vamos separar aqui o que presta do que não presta e jogar o resto fora. não é assim que funciona, a gente está falando de pessoas, pessoas têm momentos, pessoas têm condições. Então, assim, você tem que desenvolver a capacidade de extrair o melhor da sua mão de obra, não é sair eliminando ali a mão de obra, já não se faz isso hoje. É como eu disse, o investimento em recrutamento, seleção e formação de uma mão de obra qualificada é um investimento elevadíssimo. Então, não há que se falar em sair descartando as pessoas. Então, assim, você pode identificar que uma pessoa, ela não está produzindo bem porque ela está no lugar errado, porque a formação dela não é para aquilo ali, você está em desvio de função ou não tem aquela capacidade. Pois bem, então vamos identificar qual é a sua capacidade, onde é que você dá a sua melhor contribuição. E isso a gente está falando de uma gestão que é humana e efetiva. As pessoas, então, vão se sentir suportadas, elas tendem a contribuir mais quando elas se sentem valorizadas. Daí a importância da gente investir, por exemplo, em lideranças capazes de providenciar um bom feedback. Ou seja, eu consigo observar a minha mão de obra e não com um olhar de eu quero fazer cortes, eu quero eliminar o que não presta, mas com um olhar de como é que eu providencio para essa mão de obra as melhores condições para, de fato, estimular a sua produtividade, o seu resultado, a sua eficiência. Sendo assim, essa mão de obra, ela começa a adotar uma outra postura, ela se sente valorizada, ela quer dar a sua contribuição. E, em geral, se você for olhar no serviço público, você vai ver pessoas muito comprometidas. Não é raro a gente andar pela esplanada dos ministérios, por volta das oito, nove horas da noite, você vai ver carros, estacionamentos e luzes acesas. Tem gente trabalhando. A gente não vive, eu vou dizer isso, eu costumo dizer isso em sala de aula, a gente não vive num estado de selvageria, onde você pode supor que a maioria dos servidores públicos são pessoas incapazes e que não produzem. Não é isso. Essa imagem que as pessoas têm do servidor que não produz e que não é eficiente, isso é residual, isso precisa ser o residual. Isso não deve ser o padrão. Agora, a gente vai lembrar que a gente tem capacidades diferentes, como eu comentei, em estados, união e municípios. Então, pequenos municípios, por exemplo, a gente tem dificuldade de encontrar uma mão de obra devidamente qualificada, mas esforços nessa direção estão sendo feitos e não tenho dúvida. Para vocês terem uma ideia, a gente inclusive ensina isso em sala de aula, países da Europa, os países desenvolvidos, eles começam a investir numa burocracia qualificada, bem treinada, bem selecionada, desde os idos de 1.600. Daí a gente consegue compreender a diferença no resultado dessa administração pública também. E eu acho que é o caminho que o Brasil tem que fazer. A gente tem possibilidades de várias estratégias para aperfeiçoar a gestão pública. Eu acho que esse é o caminho, é pensar no aperfeiçoamento. Obrigado. E aí